Música Canal Vida Sertão Brasil Música De chuva, agora como é que tá a saia ali, ó Bonito, né? Primeiro, em maio dia do trabalhador E a coisa como tá bonita aqui, ó Muita chuva Uma noite todinha de chuva Clima bom, gostoso Um ventinho Meio que gelado E tá aí, ó Olha como tá linda a nossa serra, floresta Nacional da Aralita Estou em chuva, pessoal, que senta aqui, terá um metal tempo Chuva, graças a Deus Queira a zona aí Com a água E aí Vamos lá. Olha aí galera, gente boa. Chuva aqui na Vila Cascudo Icó. Estou aqui num passeio na casa da avó da minha esposa. E olha só aí, chuva boa aqui na Vila Cascudo Icó, Ceará. Primeiro de maio de 2023. Tome chuva. Tome chuva. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera, a beleza aí do nosso sertão Parambu. Sertão Sangana aí de toda altura. Chuva dessa noite. Muita água mesmo. Muita água mesmo. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil.